E a propaganda trabalha com esses fatos que estão importantes e relevantes na vida das pessoas nos momentos. Só que... Na televisão você está dizendo que é um fato recente, porque revistas masculinas no Brasil já existem há mais de 10 anos. Se está na televisão é porque gradativamente a nudez, a sensualidade e a sexualidade vêm crescendo e ganhando uma liberdade maior, certo? E a propaganda lida com esses valores, lida com o que está acontecendo na sociedade, ela apenas reflete a sociedade. Muito bem. Usar a nudez ou a sensualidade ou a sexualidade em publicidade, no meu ponto de vista, requer duas coisas. Primeiro, se administrar o bom gosto, porque você pode ser absolutamente pelado de uma maneira poética e romântica. E você pode ser absolutamente cabotino na forma de fazer isso. Então o bom gosto é importante. O bom gosto da ideia e o bom gosto da execução da ideia. E em segundo lugar, tem que se administrar também a nudez para ver a adequação dela com o produto, com a mensagem, com o tipo de impacto e acima de tudo, com o tipo de retorno e resíduo que você quer que ela deixe na cabeça do consumidor para o teu produto e não para o comercial. Então, há que se administrar com muita calma. Eu, em princípio, como todo mundo, sou contra o abuso, a sacanagem irrestrito. Mas a gente não pode negar que ela existe e ela tem que ser administrada. E ela tem que ser refletida pela propaganda. Claro. Bom, o filme que nós assistimos chama-se Rita Kawasaki, que foi o filme que deu problema. Mas tem outros dois filmes que têm a mesma linha, não é? A mesma linha da campanha e que é o... como é que chama o filme? Paulão e Marina? Paulão e Marina, por causa dos dois personagens, que são muito parecidos com pessoas conhecidas nossas. Paulão e Marina, minha filha, e o outro filme é o Carneiro, um colega nosso também. Parece muito o Carneiro. E se não tiveram problema? Surpreendentemente, não. E aí eu começo a falar, bom, quais são esses critérios, né? Mas enfim, vou assistir os dois juntinhos, um atrás do outro. O louco por Lee ataca novamente. Alô? Marina. Ela? Quem é? O louco por Lee, gracinha. Você com esse namoradinho, que desperdício, hein? Você nessa Lee, você acha que ele te merece? Você fica tão charmosa, sensual, deliciosa. Quem é? Pepe, pepe, preocupado, cara. Lee, atração irresistível. O louco por Lee ataca novamente. Alô? Carneiro. Sim? Entrando na moda, hein? Comprou tudo da Lee. Quem tá falando? O louco por Lee, garotão. Louco? Você? De Lee você ficou muito mais bonito, charmoso. Parece até mais alto. Ficou irresistível, hein? Vai ganhar todas as menininhas. Ô, tofizão, cara. Mas será que vai dar certo? A tua irmã deu. Lee, atração irresistível. E aí, pessoal, a ideia é muito boa. A ideia é um filme divertido. Já vi coisas muito piores na televisão. Não, e o curioso é que nós fizemos um anúncio pedindo que as pessoas defendessem a permanência do filme no ar. Cadê o anúncio? Tá aí? Eu vi esse anúncio. Cadê o anúncio? Dona Elza, cadê o anúncio? Não, vamos botar o anúncio lá. Vocês fizeram esse anúncio dizendo o quê? Basicamente é o seguinte. A partir do momento que 400 pessoas se mobilizaram e fizeram uma baixa assinada endereçando o Alconar para que se revisse uma série de propagandas indevidas ou licenciosas em excesso, nada mais justo que o resto da população brasileira também se manifeste, já que é uma democracia. Vamos democraciar? Então vocês fizeram o anúncio? A gente fez um anúncio, colocou o anúncio na revista Veja, pedindo que as pessoas preenchessem um cupom e se manifestassem a favor ou contra. Podia dizer, não, não quero esse é um anúncio. Realmente concordo com o veto. Esse anúncio tem seis dias nas bancas, né? E a gente já recebeu até antes de ontem, por questões de correio e caixa postal, 369 manifestações de que esse filme não deve sair do ar e três manifestações que realmente o filme deve ser bongar. Contra bongar. Tá bom. Ok, Percival. Obrigado a você. Percival, caro preso é o nome do Percival. Caro preso é o caro preso. Haja amor, na colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor, pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver, haja amor, veja flor, anjo no céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor, haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e germeza em centro, haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador, haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador, haja amor, haja amor. Haja amor pra crescer, haja amor pra subir, haja amor pra vencer, haja amor, veja flor, anjo no céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor, haja amor, haja amor, fazermos um zum na cama e germeza em centro, haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador, haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador, haja amor, haja amor, haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver, haja amor, veja flor, anjo no céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor, haja amor, haja amor, fazermos um zum na cama e germeza em centro, haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador, haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador, haja amor, haja amor. Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor, haja amor, haja amor. Nas estradas do teu corpo, teu tesouro é teu sabor, haja amor. E no imato eu estou a montar a noite a cantar e a voar. Poderá tomar com o sol quando eu estou a mais pra quebrar. Eu vou me acabar. 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 Quem te arrepende ou se tente não aguenta o calor. E no combate pa, o que faz é o mundo de amor A da roda, a terra roda é a moda, esse rock não se for Acabar, eu vou me acabar, eu vou me acabar Eu vou me acabar, eu vou me acabar Eu vou me acabar, acabar Você gira, 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 você pula e delira a noite inteira Você canta e dizem, canta e quando canta, o que são todas zoeiras E ninguém sai a cada cara, todo mundo quer entrar a essa paudeira Você gira, 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 você pula e delira a noite inteira Você canta e dizem, canta e quando canta, o que são todas zoeiras E ninguém sai a cada cara, todo mundo quer entrar a essa paudeira Eu vou me acabar, eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar E eu vou me acabar É o, como é o nome? Marcelo, cadê o Marcelo? Quem é o Marcelo? Nossa, que foto linda, hein Marcelo? Legal Tudo bem? Tudo bem, e você? Maravilha Fernando, quem é o Fernando? Parece escola, né? Fernando, presente Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo bom Manchou de batom aqui o beijo que eu te dei Mas eu te faço Você? Você? Fafiso Fafiso E você? Fafiso E você? Adeus E já que é tempo de Sting, não se fala noutra coisa Hoje à noite no Maracanã, no Rio Começa a grande temporada do Sting E amanhã no nosso Hoje Especial de sábado A conversa é com o grupo Capital Inicial Que de Brasília para o resto do país Vai abrir todos os shows do Sting, né? E lançando também o disco novo, Independência Cheio de independência Cheio de vontade Amanhã, no Hoje Especial, Capital Inicial Olha, que lindo Com certeza Nós esperamos vocês, com certeza Até lá Amanhã a gente se vê, tá? Uma boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde